Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal da Cabeça Musical. E acredite ou não, eu estou na loja aqui hoje, só que eu já estou aqui na sala dessas lindas bags aqui que nós temos na loja. E tem uma coisa que eu acho legal, gente, são bags, cara. Eu sempre priorizei ter bags extremamente estéticas e não só estéticas, mas bags que pudessem proteger meu instrumento de qualquer queda, qualquer dano. E hoje eu estou aqui nessa volta cheio de bags super legais. E também aproveitei esse espaço para poder mudar um pouco o cenário. A loja tem várias partes aqui bem bacanas, então decidi fazer esse vídeo aqui nesse espaço para poder ter um pouquinho até mais de privacidade para conversar com vocês. A loja tem estado muito cheia, gente, com bastante clientes, graças a Deus. Então eu vim para cá um pouco para poder gravar com mais calma para vocês. Até porque este conteúdo de hoje, ele é muito bacana, gente, porque eu vou falar para vocês sobre guitarras até determinados valores. Então nós vamos ter uma série de vídeos sobre essa temática para poder ajudar aqueles que estão começando e também ajudar aqueles que querem dar um upgrade no seu instrumento e já tem uma guitarra, está pensando em comprar uma próxima guitarra. Nós vamos falar um pouquinho até de valores, coisas que a gente não falou nos vídeos anteriores. Nós fizemos vídeos aqui que falavam sobre a melhor guitarra para tal tipo de sonoridade, para qual, enfim, para algum estilo determinado dentro das igrejas. Então chega a hora da gente falar sobre valores até porque a gente tem que ver aquilo que cabe no nosso bolso, né, galera? Isso é muito importante, tá? Então assim, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é deixar o like no vídeo, né, gente? Deixa o like aqui nos nossos vídeos. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, porque toda semana nós estaremos aqui batendo na sua porta para trazer conteúdo de extrema qualidade para você, tá bom, galera? Então vamos lá. Olha só, gente. Hoje eu separei algumas guitarras até mil reais, tá? Para você que está com o orçamento apertado, não pode fazer uma conta muito alta, mas mesmo assim tem aquele sonho de se tornar músico, tem aquele sonho de ser um guitarrista e quer dar o seu primeiro passo no instrumento que não lhe custe muito. Então eu trouxe algumas opções aqui para mostrar para você, opções que nós temos aqui na loja também e são guitarras que são de custo bem baixo, mas também te entregam resultados bacanas e eu vou falar para vocês os lados bons, os lados ruins de um instrumento até mil reais e vou ser bem realista. A nossa ideia aqui não é vender um produto em si, mas falar para vocês algo que informe, algo que traga uma resposta para suas dúvidas, tá bom? Então assim, galera, eu tenho duas guitarras aqui do meu lado, eu tenho uma PHX, modelo Stratocaster, depois até posso deixar para vocês aqui o modelo, eu não cheguei a decorar o modelo dessa guitarra. Sunset é o modelo pelo que eu estou vendo, vamos dar uma olhada aqui. ST2, tá? Essa aqui é a guitarra da PHX. O valor de loja dessa guitarra hoje aqui está custando... Eu não vou falar o valor exato, mas posso falar. Esse valor dessa guitarra aqui está de 949 reais e aqui eu tenho do meu outro lado uma guitarra da Waldman, que é a Waldman C&C, GTE, 10P, se eu não me engano, é o GTE 100, está meio apagadinho aqui. O valor é 949, olha que legal, o mesmo valor das duas guitarras, 949 e 949. Então temos o mesmo valor de guitarra aqui, gente, e são marcas diferentes. Só que a diferença é que essa aqui está no modelo Telecaster, tá? Modelo Tele, bem legal, bem bacana. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da sonoridade dessa guitarra. Enquanto eu falo da sonoridade desse instrumento, eu vou falando um pouquinho sobre as particularidades de timbre, tá? Vou pegar aqui essa tele primeiro. Se você quer saber para que se enquadra essa guitarra, assista o nosso vídeo que eu falo sobre as diferenças de cada instrumento para você ficar mais inteirado, tá bom? Então aqui, gente, ó. Primeira desvantagem que a gente encontra num instrumento até mil reais, que a gente não pode, vamos lá, vamos ser bem realistas, né, galera? A gente não pode querer cobrar muito de uma guitarra que custa menos de mil reais, né? Porque a gente sabe que tudo é caro, entendeu? Nada é assim, é barato assim para se fazer, né? Principalmente quando se trata de elétrica, quando se trata de tarraxas, quando se trata de captação de um instrumento. Então tu pensa, o cara colocar uma tarraxa numa guitarra, o cara colocar uma boa elétrica, uns bons captadores, e tipo assim, tudo isso custa menos de mil reais, com o corpo e o braço e os trachos tudo junto é meio difícil, né? Mas graças a Deus nós temos hoje marcas que nos possibilitam alcançar instrumentos com qualidade por esse valor. O primeiro lado ruim desse instrumento, assim, que eu diria, assim, de todo instrumento que custa até mil reais é a sua elétrica, né? Porque vocês vão ver, ó, eu vou deixar agora soar o som da guitarra sem nada para vocês escutarem o humming que nós temos, ó. Escutem agora. Tá escutando? Isso é elétrica. O que dá para se fazer para melhorar isso aqui? A gente faz uma blindagem, né? Entendeu? Isso aí você vai gastar depois lá, sei lá, depende do lutear da cidade que você está, entre ali 150, 300 reais para fazer uma elétrica, fazer uma blindagem dessa guitarra, e daí acaba com esse ruído. Claro que não vamos acabar com todos, porque existem ruídos que são eternos no nosso instrumento, né? Mas aí você vai conseguir reduzir isso. A questão de tocabilidade, é uma guitarra muito confortável, não perde para as outras que eu tenho testado aqui. Eu acho que o que a galera faz também quando pega um instrumento para fazer para o Grades é tocar captadores, né? Mas não é o que a gente vai fazer aqui. Mas fora isso, gente, olha que legal a sonoridade. Ó, eu amentei o volume até sumir um pouco o humming, né? Ó, o humming dela. Ó, ó. Deixa eu tirar esse papel daqui, que está me atrapalhando. Que está me atrapalhando. É o que a gente espera de uma tele, né? Se eu tirar as mãos, vai ter, claro, aquele ruidinho, né? Mas quando você coloca a mão, ela acaba batendo o aterramento ali e some. Mas é bem legal, cara. Bem bacana mesmo, gente. Uma excelente opção. E uma coisa que eu prezo bastante e até ficam os meus parabéns para essas guitarras são o seu lado estético, né? Porque mesmo sendo um instrumento de baixo preço, ela tem uma estética muito bonita, né? Olha que bonito esse branco aqui, ó. Bem legal. Bem legal mesmo. As partes, as configurações, eu vou teclarar um site porque eu não sei de cabeça, tá? Mas bem bacana mesmo. Então essa aqui foi a Telecaster da... Da o quê? Pera aí. Waldman. Certo, vamos para outra guitarra. Vamos pegar então agora a nossa PHX, modelo Stratocaster. Guitarra que custa menos de mil reais. Essa aqui, cara, olha que legal essa cor, mano. Menos de mil reais uma guitarra com essa estética aqui, daí é brincadeira, né, mano? Olha só que legal. Ó. Tá com overdrive já. E essa aqui tem um som, cara, muito legal. Bem equilibrado, ó. Posição dois. Tava no meio. Posição dois é agora. Posição quatro. Vamos botar um tubo escuro primeiro, vamos ver o que acontece. Cara, muito legal. Muito massa mesmo, gente. Assim, essas aqui são as guitarras até mil reais que nós temos disponíveis na loja. E você tem aqui, sim, gente, total capacidade de fazer aula com instrumentos desses. Você tem total capacidade de levar esse instrumento para o seu culto e tocar sem problema nenhum, mano. É uma guitarra que, tipo assim, antigamente nós tínhamos problema, cara, com guitarras de menos de mil reais. Eu me lembro de guitarras, assim, que custavam na época lá 700 reais que tu ia tocar, mano, não tinha condição. A guitarra não afinava, entendeu? Tipo, tinha instrumentos que tu tentava afinar, afinava. Uma vez tu tocava duas músicas, ela desafinava. E esses instrumentos não, cara. Hoje a gente tem instrumentos de qualidade que seguram a afinação. Claro que elas não vão prometer tudo para ti porque são instrumentos de menos de mil reais. Mas afinação, tocabilidade, você pode ter certeza que você vai ter nesses instrumentos, tá? Olha aqui, eu toquei com essa extrata aqui já há um tempão antes de gravar esse vídeo. E, ó, até agora afinadinha, não teve problema de afinação. É um instrumento de menos de mil reais, mano. Então, assim, ó. Fica essa dica para você. Espero que você tenha gostado. E agora nós vamos pegar instrumentos que são acima desse valor. Mas para isso você vai ter que se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Certo, galera? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho